O Banco CBSS é um banco jovem, um banco leve, buscando a melhor experiência para o cliente final, seja por canais próprios ou por canais parceiros. E aqui a gente tem a responsabilidade de montar a melhor experiência para o cliente e para os nossos acionistas, que é o Banco do Brasil e o Brasil. O cliente quer conforto, quer experiência. O banco quer agilidade, quer redução de custos, quer melhoria de processo. E isso, a tecnologia, ela faz esse match entre a experiência e a oportunidade. O e-Cred, através do Serasa Xperia, por ter conhecimento da população brasileira inteira, poder ter robusta e sólida plataforma de big data e de informações, pode ser bastante eficaz e ser a mais bem-sucedida experiência de encontrar o cliente certo com o produto certo no mercado brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto